Agora falando um pouco sobre as pesquisas que a gente realiza, a Hopper realiza a pesquisa de valores de mensalidade desde 2011 com uma amostra significativa de comparação. Então, em 2024, a gente está falando de uma amostra aproximada de 18 mil cursos que foram coletados. Como que a gente faz essa pesquisa? A gente tem uma equipe específica, a duração da pesquisa dura de 4 meses e a gente entra no site, e você entra em contato pelos diversos canais que tem disponíveis no próprio site e a gente consegue fazer essa coleta e essa tabulação, essa análise dos dados. E é um desafio, porque a cada ano que passa, a gente já sabe que o desafio vai ficar mais intrínseco, porque as estratégias de promoção, tudo isso, a pesquisa tem que começar a mitigar os possíveis fieses. Então, o time tem, e a Karen ultimamente está fazendo a frente dessa pesquisa há pelo menos 5 anos já. Isso, a gente tem os critérios, porque com o superpromocionamento, na época do... agora está um pouco mais tranquilo essa parte das promoções, mas a gente teve que criar critérios para a comparação. Então, aqui, o que chama a atenção? Até o governo já mostrou esse gráfico hoje, mas assim, desde 2015, a gente vê uma queda da mensalidade mediana, esse valor já está corrigido pelo IPCA, na modalidade presencial. Então, a gente tem uma referência em 2024, o valor de mensalidade presencial é de R$ 786,00. E o EAD, a gente usa essa referência de 210, que foi o que a pesquisa nos mostrou. Mas o que isso nos chamou a atenção em relação a esse resultado? Essa estabilidade de 2023, 2024, dá mediana do presencial. Vocês podem perceber que desde 2015, a gente não via essa estabilidade. Teve um crescimento ali, 0,2, que a gente chama de estável, mas isso é um sinal portador de futuro para nós, que possivelmente, nos próximos, 2025, 2026, uma retomada dos cursos presenciais. Claro que tem algumas variáveis que a gente já mapeia, por exemplo, o área da saúde em alta, a mensalidade é um pouco maior, mas esse é um sinal para nós, nessa retomada do presencial em 2023 para 2024, do dado já corrigido. Tem que ver como tem sinergia, olhar um sinal, um fato portador de futuro. Quando a gente está falando de uma pesquisa, o dado do censo, a gente pegar o censo 2022 e olhar ingressante. Por processo seletivo, a gente vai observar já um crescimento nesse volume. Não é em matrícula. Que está repercutindo, de alguma forma, espelhando a nossa pesquisa de preço aqui, quando eu estou olhando o valor de mensalidade mediana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí